Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaías, desenhista de retrato em São Paulo. Hoje eu vou te ensinar como você organizar os seus cursos, seja de desenho, qualquer coisa que você estiver fazendo por meio do YouTube, por meio da internet, para você ficar totalmente organizadinho, para você não se perder nas suas videoaulas. E se você já sabia disso que eu vou te mostrar, me desculpe, mas eu senti a necessidade de mostrar isso aqui, porque tem uma galera aí que está chegando agora no canal e está meio que perdido, às vezes não sabe, está chegando agora, às vezes quer saber sobre um tema, e de repente o vídeo já está no canal, já tem no canal e a pessoa não sabe. Então eu estou aqui com outro perfil, estou fazendo pelo celular, por quê? Porque a maioria das pessoas usam o celular. Desenho, eu vou colocar aqui desenhista, para me encontrar aqui mais rápido. Desenhista de retrato. Retrato. Se você pesquisar desenhista de retrato no YouTube, eu vou estar aqui na pesquisa aqui, salvo eu acho que em primeiro aí. Esse aqui sou eu. Você clicou aí, desenhista de retrato. Vai aparecer assim, você vai estar clicando em inscrever, se você não for inscrito. Se já estiver assim, porque você já está inscrito, tá? E você tem que clicar na notificação, beleza? Para você receber as notificações dos vídeos. Tem gente reclamando que não está sendo notificado aí com as videoaulas. Beleza, tudo bem, você já se inscreveu, assinou a notificação. Mas quando você receber os conteúdos, você precisa... Eu vou colocar um vídeo aqui, esse vídeo polêmico aqui, polêmico que já está, até o momento, já tem 6 dislikes. Esse aqui vai ser campeão de dislikes. Mas a galera está gostando aí, está curtindo. Então o que você faz? Você sempre reage nos vídeos, tá? Curte os vídeos, você comenta nos vídeos. O YouTube agora, ele não está valorizando muito só quem é inscrito. Não basta. Agora não basta só você ser inscrito no canal. Você precisa reagir, beleza? Você precisa curtir, ou comentar, ou falar qualquer coisa, tá? Você precisa reagir ao vídeo. E visualizar o vídeo, é claro. E reagir ao vídeo. Porque ele entende que o conteúdo é relevante para você. E vai estar... Toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai estar notificando para você. Você percebe que não basta só você ser inscrito. Tem canal que a gente é inscrito, não sei se você já percebeu, que você nem vê os vídeos. Nem aparece para você. Porque você não está assistindo, o YouTube entende que aquele canal, aqueles vídeos não é importante para você. Então ele nem mostra mais para você os vídeos. Tem canais aí que você é inscrito, que os vídeos não nem aparecem para você mais. Por quê? Porque você não está visualizando, tá? Precisa visualizar, comentar e curtir. Para você não perder aí os conteúdos. Enfim. Mas para mim poder organizar os meus vídeos e tal. Beleza, você já se inscreveu no canal. Aí você está procurando aí um tema no meu canal. Você está no meu canal, você quer saber... Não sei se dá para fazer pelo computador, mas eu acho que dá. Você quer saber aí... Eu tenho... Apesar que meus conteúdos aqui, eu coloco todos em playlist, tá? Você pode clicar aqui em playlist. Eu vou tirar esse vídeo daqui. Eu sempre estou colocando assim, ó. Várias playlists, tudo organizadinho. Como desenhar uma pessoa idosa, que é o primeiro visto aqui. Melhor existente da internet. Coloco tudo separadinho. Curso de desenho muito fácil. Porque esse aqui eu faço também um curso completo. Curso de desenho para criança. Então, eu sempre estou tentando facilitar. Como fazer uma pessoa... Como fazer uma mesa de luz. E tem outra aqui. A forma de desenhar... A forma mais fácil de fazer desenho realista. Como desenhar com lápis de cor. Então, eu tenho como desenhar olho. Tudo em playlist aqui. Eu tenho tudo organizado. Eu coloco tudo organizadinho. Mas, tem um jeito aqui de você salvar. De repente, você foi lá no meu canal. Assistiu a videoaula, achou bacana. Mas, de repente, você não fez o que eu vou te mostrar aqui agora. Você esqueceu de fazer isso aqui, ó. Aí, depois, quando você vai procurar, você demora para você encontrar. O que é que você faz aqui, ó? Você está nesse vídeo. Você gostou? O que é que você faz? Você clica aqui, ó. Adicionar Biblioteca. Você pode clicar aqui em Adicionar Biblioteca. Você já salva o vídeo. Já fica salva a playlist para você. Biblioteca é essa aqui embaixo. Onde você vai estar lá. Tudo organizadinho lá, ó. Os vídeos que você salvou, né? Vai estar aí. Na hora, quando você quiser voltar de novo. Estudar sobre aquele tema. Você já está salvo. Outra forma também bacana é você pegar. Você está aí em um vídeo. Seja no meu canal, seja em qualquer outro canal. Você pode estar fazendo isso também. De repente, você quer estudar sobre um tema. Ou você está com dificuldade em desenhar. Vamos supor aqui. Vou escolher aqui. Você está com dificuldade desenhando um olho. Você está com dificuldade em desenhar um olho, né? Esse aqui é um vídeo que eu fiz acelerado. Mas eu tenho uma vídeo de aula. Eu tenho uma vídeo de aula completa aí. Três vídeos como desenhar um olho. O que é que você faz? Você pode clicar aqui também no sinalzinho de mais. Vamos só para cá. Sinalzinho de mais. Criar uma nova playlist. O que é que você faz? Você clica aqui e você coloca o título da sua playlist. Está aqui, ó. Como desenhar. Olho. Olha só. Eu estou em outro perfil. Não estou no perfil desse aqui que você está vendo nesse vídeo. Eu estou em outro perfil para fazer a demonstração para você. Como desenhar um olho. Você pode colocar privada só para você ver. Ou pode deixar público. Você coloca lá, ó. Ok. Pronto. Você tem uma playlist. Todo vídeo que você tiver por meio... Pode ser no meu canal. Ou pode ser no canal de outra pessoa. Está aqui. Outro vídeo aqui, ó. De outro canal. É arte e cia. Brasil. Você quer saber também sobre... Saber como desenhar um olho. Você vai salvar na mesma playlist. Olha só. Não precisa ser do mesmo... Do mesmo canal. Olha, ó. Já está aqui, ó. Como desenhar um olho. Você viu? Eu já salvei lá. Já foi adicionado lá. Tá? Aí você vai salvando aí vários vídeos, né? Claro que seja o mesmo... Mesmo... Às vezes o mesmo estilo, né? De... Se for, no caso, realista. Um exemplo, né? Para você não ficar aí. Para você também não ficar... Não confundir. De repente você pega um vídeo aí que não tem nada a ver. O cara está ensinando outro estilo. Tipo um anime. Diferente. Aí é diferente do realista. Para você não se confundir. Enfim. Essa... Essa é a minha dica, tá? Para você organizar aí. De repente você está chegando agora... No nosso canal. E você... Às vezes está aí meio que perdido, tá? Sobre... As nossas vídeo-aulas. É importante você fazer isso aí. Dá uma olhada no canal todo, né? Você chegou aqui, ó. No meu canal dos desenhistas. Você dá uma olhada aí. Pode abaixar assim. Dá uma olhada. E veja aí o que... De repente... Já tem o seu vídeo aí que você precisa. De repente já está aí postado. No canal. Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido aí. O sininho tem que ficar desse jeito aí. Com esses dois pontinhos. Tá? Para você estar recebendo notificação e interagir. Então o YouTube agora está rigoroso. Você tem que estar interagindo. Isso eu pensava que era conversa de YouTube. Eu pensava que os caras falavam isso para ganhar inscrito. Ganhar interação. Para crescer. Não. Não é. Não é. Não é isso. Realmente o YouTube está valorizando pessoas que interagem. Pessoas que assistem. Visualizam. Quem visualiza tem mais valor para o YouTube do que quem só se inscreve. Tá bom? De repente o cara nem é inscrito. De repente só porque o cara visualiza os vídeos. Comenta. Reage aos vídeos. O YouTube mostra para ele. O conteúdo da gente aqui. Então é assim que está funcionando mais agora o YouTube. Beleza? Então é isso aí gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.